Eu andei escrevendo algumas coisas no que diz respeito a compreender as escrituras. Eu irei ler aqui para vocês o que eu andei escrevendo para que seja mais espalhado, até por forma porque eu escrevi, publiquei um artigo em alguns lugares que eu tenho acesso, andei publicando e agora quero dar mais acesso ao que eu andei refletindo e o que eu entendo sobre escritura, que é uma grande regra de, irei demonstrar uma grande regra de hermenêutica, de exergética. E eu vou ler o seguinte para vocês, que quando estudamos as escrituras devemos refletir seus possíveis significados. Existe mensagem oculta na Bíblia e se identificarmos a natureza, a forma como ela foi elaborada, entenderemos como se deve olhar e interpretar as escrituras. Eu escrevi um texto com o título A diferença de profecia de Deus para adivinhação. Eu queria explicar que Deus quando fala do futuro, Ele não está adivinhando, não está cometendo prognosticação e nem adivinhação. Aí eu destaquei algumas palavras de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 12. Destaquei o seguinte, Então este é o texto, se Deus proíbe prognosticar e adivinhar, logo Deus também não vai poder fazer essas coisas. O que Ele proíbe, Ele não faz, ou seja, Deus não entra em contradição com Suas palavras. Então, eu irei esclarecer como Deus tem agido em Suas profecias. E eu andei escrevendo o seguinte, este resumo de um texto do livro de Deuteronômio, Mostra que é um ato abominável fazer prognosticação do futuro, praticar adivinhação. Sendo assim, nenhum homem pode exercer esse costume de povos pagãos antigos de acordo com a Bíblia. Todo mundo sabe que o Deus das escrituras proíbe prever o futuro. Existe uma interpretação falaciosa de que Deus prevê, adivinha o futuro por meio de Suas profecias. Este pensamento é falso, Deus não pode praticar coisas abomináveis para Ele. Deus não é prognosticador e nem adivinho. Se Deus praticasse uma adivinhação no futuro, Ele cometeria uma contradição de Sua palavra. É o que eu tinha acabado de falar. A questão é que Deus não pode se contradizir. E as escrituras também não pode haver contradição, se contradizir. A palavra de Deus nunca é contraditória, também escrevi. Então, o que seria todas as profecias vindas de Deus da Bíblia? Se analisarmos as profecias bíblicas, iremos notar que elas usam uma pessoa, figura, coisa ou acontecimento para narrar sua história. Ou seja, toda profecia é uma história ou algo atual. Deus usa o momento para passar uma mensagem. Essa mensagem que Deus usou de momento passa a servir para o povo contemporâneo do texto. Ou seja, quando Deus fala em um momento alto, neste mesmo momento que Ele fala, esta mesma fala dEle serve para aquele povo que Ele se dirigiu lá no passado. Essa mensagem que Deus usou de momento passa a servir para o povo contemporâneo do texto ou da fala em forma de exortação. Após Deus ter uma mensagem do passado, Ele fará a história do futuro se repetir com o passado. Deus deixa sua palavra viva com isso o que servia de palavra, exortação para o passado, passa a servir para o futuro também. Então, o que eu escrevo aqui é que o que Ele falou lá no passado para o povo lá do passado vai servir também para nós no futuro, para o presente. Se, é claro, se neste presente se cumprir o que foi falado no passado. Se a gente vê uma cumprição das escrituras, a gente está presenciando aquela fala dEle se cumprindo lá no passado. Esta é a forma das profecias de Deus. Deus faz a história se repetir. Aí, eu dei alguns detalhes, escrevi aqui. Vamos detalhar a ação de Deus e como se forma uma profecia. Eu andei colocando alguns detalhes da natureza, da essência, da construção de uma profecia. O detalhe número 1 é que é necessário que aconteça algo. E o detalhe número 2 é que Deus vem e fala sobre o que aconteceu. Detalhe número 3, aquilo que Deus falou passa a servir como exortação para o povo contemporâneo do ocorrido. O quarto é que o acontecimento do passado se repetirá no futuro. O quinto, aquilo que Deus falou no passado passa a servir para as pessoas do futuro, pois a história se repetirá. O sexto, todo esse ciclo de repetição forma a profecia. O sétimo, o ajuntamento de todos esses fatores monta a natureza da profecia. Então, Deus agindo desta maneira, não comete contradição, pois não prevê o futuro. O futuro que se repetirá. Então, isto é uma das formas de cumprição, porque é a forma do futuro se repetir. Mas a gente vai notar mais alguns detalhezinhos, algumas coisas que interferem, que faz tudo isto andar de uma forma que Deus realmente não mexe com questões de adivinhação. Então, vamos prosseguir o nosso estudo. Observamos esta prática de formação das profecias como uma maneira peculiar e sábia de Deus. Notamos que o passado serve para compreendermos o futuro. E realmente é isso mesmo. A gente que estuda a história, a história faz com que a gente compreenda muito o nosso presente, compreenda a humanidade, o ser humano, as coisas, os acontecimentos. Então, é essencial que a gente conheça a história para a gente compreender o momento que a gente vive. Uma das formas de profecia é Deus usar pessoas do passado. São as figuras históricas que representarão respectivamente pessoas do futuro. que farão-se cumprir a profecia. Posso citar um grande exemplo. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Está em Ezequiel, 24, versículo 23. Então, eu usei este grande exemplo bíblico. E olha o que eu falei sobre este exemplo. Nesta profecia do livro do profeta Ezequiel, Deus usa o rei Davi, que já havia morrido há muito tempo, para servir como figura histórica para indicar Jesus Cristo. Deus não podia simplesmente colocar nesta profecia o nome de Jesus, pois estaria prognosticando. Então, usou Davi para figurar quem iria cumprir a profecia. Quem iria cumprir a profecia? Davi foi figurado. Quem cumpriu? Jesus Cristo. A vida de Davi, em alguns momentos, foi usada como uma pessoa de figura histórica para Jesus Cristo. Davi não foi o único. Temos vários casos de pessoas que foram usadas para indicar o Messias em um futuro que viria de forma similar com o passado. Um dos que foram usados é Isaac, filho de Abraão. A história da provação de Abraão com o sacrifício de Isaac é similar com a história da crucificação de Jesus Cristo. Abaixo, uma relação de figuras históricas que serviram como exemplos para indicar pessoas que fariam a história se repetir e cumpririam as profecias. O imperador romano Tito figurou historicamente Satanás. Nimrod, Nabucodonosor, Antílco IV Epifânio e César Nero figuraram historicamente os quatro anticristos que entrariam no poder entre 2023 a 2027. Percebemos, contudo, que Deus sempre usa o presente para indicar o futuro e o que fará-se cumprir é uma inclinação da natureza do ser cumpridor que Deus conhece. Se pararmos para pensar quais foram os seres cumpridores discutidos até então, os seres cumpridores foram Jesus Cristo, Satanás e os quatro anticristos. Os anticristos são demônios encarnados. Aí eu dei a referência aqui. Isto está escrito em Apocalipse de Elias, capítulo 35, versículo 2, que fala claramente que os quatro anticristos são demônios que se encarnaram. Aí eu continuei. São seres que existem desde um princípio. Logo, Deus, Pai, conhece a natureza deles e sabe a inclinação do caminho de cada um. Refletindo mais um pouco, notamos que as profecias estão concentradas nestes seres que já existem. É como que Deus nunca saísse do presente quando fala deles, pois fala do que existe, do que está. Da mesma forma, temos profecias para os dois mártires, Enoque e Elias, que são pessoas que hoje e desde um tempo existem. Concluímos que as profecias estão voltadas para uma existência que é conhecida por Deus na questão de sua natureza. Deus conhece a essência destes seres. Compreenda que se Deus conhece uma natureza, Ele sabe de todos os caminhos e das possibilidades do que é conhecido. Com isso está revelado o que é profecia. É uma narração de Deus sobre um ser existente que se faz repetidor por causa de sua natureza. Deus narra a natureza, a essência deste ser. Ou seja, o que eu escrevi aqui é que quando Deus, por exemplo, quando Deus quer falar, por exemplo, de Satanás, o que Ele vai falar lá no passado, quando Ele, pronto, vamos dizer, Ele fala agora, Deus fala agora de Satanás. O que Ele está falando agora serve para o passado, para o presente e para o futuro. Por quê? Porque Ele está falando de um ser, de um ser que tem uma natureza. Essa natureza é a propriedade, todas as características dele. Essas propriedades não mudam neste ser. Então, o que é falado serve para qualquer tempo. Sendo assim, quando Deus fala em um tempo sobre um ser desse como Satanás, os demônios, o que é falado vai servir para o futuro também, porque Ele não vai mudar. Aquilo que foi analisado, falado, não vai mudar. Então, se não vai mudar, vai se repetir. Continuando. Assim, Deus não se contradiz em nenhum momento em suas falas, pois fala do que conhece dentro da natureza imutável de um ser. É dado a profecia. A mesma coisa serve para Jesus Cristo. Quando Deus dá uma profecia de Jesus e Ele coloca nome de pessoa do passado para indicar Jesus, mas a essência da profecia, aquela fala, está se referindo a Jesus, Então, o que é falado dEle não muda. Vai servir para o passado, serve para o presente e serve para o futuro. Sendo assim, Deus estava falando do presente, mas vai servir para o futuro. Ou seja, é como que Deus nem precisasse indicar que aquilo vai acontecer, porque é a natureza. Ele está falando de uma natureza imutável. Ou seja, essa natureza tende a se repetir, porque é a inclinação dela, é a composição dela, são as características delas. Todas as características tendem a se manterem. Continuando a leitura. Para aqueles que estão no presente e serão cumpridores no futuro, é dado profecia, porque existem, são um presente constante. Quando é falado do presente, é história, nunca adivinhação. Quanto aos personagens momentâneos do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e etc., temos para eles promessas, não profecias. A gente vê nas escrituras falas de Deus se dirigindo a Abraão, a Isaac, a Jacó e tantos outros. Só que essas falas, se a gente observar, são promessas. Deus promete, tal coisa vai ser feita em sua vida. Então, Deus faz com que isso aconteça. Ele vai agindo dentro do presente, dos presentes que vão, do tempo presente que vai aparecendo. E Deus vai fazendo as coisas acontecerem por meio de pessoas e por meio de acontecimentos. Enfim, continuando a leitura. Vamos observar um grande exemplo histórico do passado, que serviu para as escrituras como uma profecia para os tempos vindouros, que é a destruição do templo de Hérodes no ano 70 d.C. Na época, o templo foi destruído por ordem do príncipe Tito, configurando posteriormente a ordem de Satanás para destruir o corpo humano. Já a invasão dos romanos em Jerusalém, na mesma ocasião de destruição do templo, configurou profeticamente o ataque que Israel sofrerá antes de fevereiro de 2027. É o que a Bíblia chama de Adlan de Tribulação. Então, esse Adlan de Tribulação não corresponde a todo o tempo de reinado de Satanás, só corresponde unicamente àquele ataque dentro do templo de reinado de Satanás, aquele ataque lá em Israel, dirigido pelo anticristo, aquele ataque é Adlan de Tribulação. Por quê? Porque Israel será destruída pelo anticristo. Isso está em Mateus 24, versículo 15 ao 28. Note novamente que ambos os seres cumpridores da profecia, Satanás e o demônio encarnado na função de anticristo, existem. Aí eu vim falando aqui, escrevendo sobre a existência. Escrevi assim, um pouco sobre a existência. Sabemos que Jesus Cristo é o verbo, é o Yehová. Yehová é uma das formas que se diz em ser a forma de pronúncia do nome de Deus. Nome sagrado de Deus em hebraico que vem do verbo ser, Hayá. Tenho algumas dúvidas qual seria a verdadeira pronúncia, mas isso daí já falei em alguns vídeos. e eu optei por usar Yehová. Continuando, o que eu escrevi. Sendo o verbo, ele é para o presente. Então, Jesus Cristo sendo o verbo. Ele é para o presente, ele será para o futuro. Esta é a existência de Jesus Cristo. Aí eu escrevi assim, por outro lado, Satanás e os demônios têm uma existência diferente. Eles são, mas em um momento. Tornam-se em já não serão. Ou seja, em um momento, nesse momento. Eles são, existem. Mas vai chegar o momento que eles vão se tornar em já não serão. Então, essa é a diferença de existência entre Jesus, que sempre é, sempre será. Ou seja, ele está agora e sempre estará. Está no presente e estará no futuro. Já Satanás e os demônios passarão a já não ser no futuro. Isso a gente vê meio que uma indicação disto, deles já não ser ali em Apocalipse. Continuando a leitura. Outras formas de se fazer profecias são os sonhos e as visões em que Deus materializa coisas para simbolizar o que o futuro fará se repetir. Não podemos também deixar de dar como exemplo de construção de profecias parábolas que Jesus Cristo usava. Suas parábolas eram elaboradas dentro de uma figura de linguagem, muitas vezes se inclinando em metonímia para dar um sentido figurado para a circunstância que posteriormente se repetiria na história. Deus faz a profecia no momento correto para compreendermos as coisas e as circunstâncias que fazem se repetir e se cumprir. A profecia é a forma mais completa de orientação e conhecimento passado por Deus. Por meio de poucas palavras, que são as profecias, temos grandes revelações e histórias duplicadas. Então, aqui finaliza o que eu escrevi. Foi por meio desta ótica. Quando eu notei esta forma de interpretar as estruturas. Quando eu notei que Deus age desta forma, foi aí que eu comecei a entender algumas questões e foi aí que eu descobri algumas coisas. Como, por exemplo, eu descobri o 15 de Quisleve, que é o dia que Antílco IV coloca a abominação desoladora. Sendo assim, eu deduzi que a abominação desoladora do futuro, que é a marca da besta, cairia neste mesmo 15 de Quisleve. Neste mesmo 15 de Quisleve seria oferecido a marca da besta. E eu deduzi corretamente, porque a gente presenciou isto. Também descobri sobre o dia 17 de Rejvan, que é sobre o dilúvio. Descobri que novamente acontecerá um dilúvio. E este novo dilúvio que acontecerá agora, começará agora em novembro deste ano de 2024. Dia 18 de novembro, que é o dia do dilúvio. O dia que inicia o dilúvio. Vai ser 360 dias. Não mais em água. O dilúvio não será mais em água como no passado. Este novo dilúvio será o corpo de pessoas. Pessoas sendo transbordadas dentro do corpo das pessoas. Transbordando veneno. Veneno da marca da besta. Então é este veneno que transborda e sai matando. Este é o dilúvio. Esta é a matança. 360 dias de morte. A partir do dia 18 de novembro de 2024. E também eu, através desta ótica, é muito bom a gente compreender Deus, como Ele age, como Ele faz as coisas. A gente compreendendo, a gente sai descobrindo as coisas. E dentro desta visão de como Deus age, eu também percebi os três anos e dez dias. Porque lá no passado, quando Antíoco profanou a casa de Deus, ele se passou-se três anos e dez dias para esta casa ser novamente purificada. E eu esperava que isso se repetisse. E estamos vendo que vai se repetir por meio dos textos das coisas que irão acontecer. Porque se dá este tempo agora, estamos dentro deste tempo de três anos e dez dias agora. Quando for no dia 17 de novembro de 2024, acaba este tempo de três anos e dez dias. E no dia 18 de novembro de 2024, que cai no dia 17 de Rejva, é o início do dilúvio. É o dilúvio, é o dia do dilúvio. Ou seja, tudo está encaixado às questões de acontecimentos, datas, dias, tudo isto está encaixado. E o primeiro dia, o primeiro dia, o primeiro dia foi dia 9, dia 9 de novembro de 2021, foi o primeiro dia, na realidade, é no dia 9 de novembro de 2021, foi o marco zero, em que a ONU colocou a imagem da besta, que foi descrita lá no livro de Apocalipse, a ONU pegou a imagem descrita no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, e expôs no dia 9 de novembro de 2021. Quando foi no dia 10 de novembro de 2021, começou a contagem de três anos e dez dias. E acaba no dia 17 de novembro de 2024, esses três anos e dez dias. O dia posterior é o dia de comemoração do dilúvio, que cai no dia 17 de Rejva. Não sei se vocês estão me entendendo o raciocínio. As posições de datas. Essas posições de datas são datas fixas, que se encaixaram direitinho. São datas, por exemplo, o dia 17 de Rejva. Este dia era sempre comemorado como o dia, era visto como o dia do dilúvio lá no passado. Quando este dia cai neste ano, por coincidência, tem tudo isto. Coisas que estão precedendo este dia, que estão sinalizando para nós que é agora, é agora que a história se repetirá. Irmãos, é muito bom quando a gente compreende Deus, para a gente compreender as suas falas, a escritura, a Bíblia. Amém, meus irmãos.